Como você sabe, a obrigação da Patrulha do Consumidor voltar para a gente saber o que aconteceu. O Éder e a Rosângela reclamaram que na instalação do seu painel, painel da televisão na sua casa, ele foi danificado. Vamos rever a reportagem? O móvel é aquele ali? É, é esse mesmo, é esse mesmo. Olha, nós estamos vendo ali que ele furou no local errado e estragou todo o móvel, tanto embaixo quanto em cima. Ele estava estalando, tranquilo aí. Ele sozinho para estalar um móvel desse tamanho? Pesado desse? Pesado. Aí, tanto que minha esposa e eu, depois, teve que ajudar ele porque ele não conseguia encaixar. Aí, na hora que ele estava terminando, que ele foi colocar a gaveta, o móvel caiu. Aí, a gaveta ficou assim, do jeito que vocês estão vendo, já há 90 e quantos dias? Quase 100 dias já. Como nada aconteceu, você foi ao PROCON? Fui ao PROCON. Aí, eles mandaram... O PROCON solicitou... Informação? Notificou a empresa? Notificou a Festa Sofá. Eles mandaram uma carta para... A Festa Sofá mandou para o PROCON e aí... O PROCON remeteu para você. E aí, eles dizem o quê? Eles falam que foi para fazer o móvel. Eles mandaram para a fábrica para resolver o problema. Exatamente. São vários e-mails indo e voltando e nada. Imagina todos os dias você chegar em casa e encontrar parte do material que deveria ter sido instalado para que o móvel ficasse bem firme na parede aqui em cima, né? Cheio de pó, porque eles não podem mexer, não podem fazer absolutamente nada. A gaveta no chão, porque ela não encaixa, né? Pelo defeito que foi criado depois que o móvel caiu no chão. E a situação como essa? Os fios da televisão estão do lado de fora, porque não dá para terminar a instalação. Deveriam estar escondidos. Para isso, existe esse tipo de painel, né? Para que você tenha um visual bonito na sua casa. Vocês se sacrificaram para fazer a compra e agora tem um abacaxi na mão. Esse transtorno todo. Como ele não conseguiu resolver, nós vamos agora até a festa do sofá e vamos resolver o problema. Vamos lá? Vamos sim, vamos sim. É uma loja grande, né? Uma loja grande. Dá licença. Uma pessoa responsável aqui para falar com a gente? Com essa graça? Café. Tudo bem, café? Café, nós estamos aqui acompanhando o Eder. O Eder é cliente de vocês. O Eder esteve aqui, comprou um painel e o painel foi entregue na casa dele. Na hora do montador entregar o painel, o montador derrubou o painel no chão. Ele entrou em contato com a loja. A loja disse, olha, não é aqui, é no atendimento ao consumidor. Isso, no saque. Serviço de atendimento ao consumidor. De lá, eles falaram que não ia ser resolvido lá, tinha que ser via e-mail, pós-venda. A gente manda e-mail, manda e-mail. E eles, tipo assim, não resolvem. Só sempre fica pedindo prazo, prazo. 45 dias úteis, 45 dias úteis. Isso aqui é um problema fácil de resolver. Eu acho que na época aqui você não chegou a falar com a gerente, né? Não, aqui falaram que não tinha gerente aqui responsável. Falaram que não tem. Eu falava que o vendedor... Aí ele só falava pra gente ligar no saque, ia ser resolvido no saque. Só isso. Se você quiser entregar a câmera, a gente vai resolver isso aí. Tá, sem problema. Agora só tem mais um problema. Entregar o móvel sem nota fiscal, precisa fazer a nota fiscal. Manda no e-mail dele, agora mesmo, se for preciso. Tá bom. Só pra depois de chegar. Tá ok. Vamos aguardar aqui. Ele disse que vai resolver o problema. A gente já volta aí pra trazer a solução. Alô? Oi. Oi, Nicasso, como vai? Tudo bem? Então, o que eu quero, assim, era o que era pra ter feito a... Vamos colocar, 60 dias atrás. Era ir lá trocar o móvel. Bom, nós conversamos, inclusive, por telefone com o Nicasso, que é o proprietário da Festa Sofá. Ele não sabia do que estava acontecendo. Vai tomar providência, inclusive, em relação aos funcionários. Nós vimos que no sistema consta todas as reclamações do Éder, mas, infelizmente, a coisa não andou. Ele pediu sete dias, não é isso? Sete dias. Sete dias pra trocar, retirar o móvel e levar o outro e montar no mesmo dia que levar. E nós estamos de volta pra saber. Éder, resolveu o problema? Tá bom pra você? Sim, Celso. Como você pode ver, resolveu, sim, o problema. Depois daquele dia que a gente foi na Festa Sofá, a Camila da Festa Sofá entrou em contato depois de três dias com a gente pra estar marcando o dia e a hora pra vir retirar o móvel e fazer a montagem. Quero agradecer muito a você e o quadro Patrulha do Consumidor, que me ajudou tanto nesse momento que eu pensei que não ia conseguir, mas graças a você e a esse quadro maravilhoso, consegui. Parabéns ao Nicásio da Festa Sofá, que imediatamente após a reportagem resolveu o problema. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.